Música Programa Viola do Brasil na sua telinha Nós tivemos no programa, nessa gravação, a dupla Everton e André Muito bacana, os meninos estão em todos os programas, muitos shows Everton e André, a produção vai rodar e a gente vai ver que bacana que foi a apresentação deles Também aqui no programa Viola do Brasil Roda e produção Everton e André, aqui no programa Viola do Brasil É o programa Viola do Brasil, o seu programa da música sertaneja, o seu programa da música do nosso Brasil Independente das teclas, da viola, do pandeiro O programa Viola do Brasil vai trazendo e mostrando para o povo do Brasil O sucesso que vem aparecendo a cada dia Eles estão bombando nas redes sociais Eles estão no Youtube, no Facebook, nas rádios E fazendo sucesso, shows por esse Brasil De norte a sul e de leste a oeste É a dupla aqui, Everton e André Oi Everton, tudo jóia? Tudo bem, André? Sejam bem-vindos ao programa Viola do Brasil O Viola do Brasil é um programa sertanejo Um projeto de dez anos atrás da nossa gravadora, da gravamista do Brasil Que vem trazer novidades para o povo que está em casa E vocês são mais que novidades, hein? Eu estou acompanhando o trabalho de vocês pela internet Está bacana, hein? Graças a Deus, está sendo bem aceito, né? Graças a Deus, o trabalho está bacana Esse é o nosso CD comemorativo de 15 anos 15 anos de estrada? 15 anos de estrada e o CD está maravilhoso Tem músicas inéditas Tem uma música que a gente fez participação com O São Pacrio fez participação com a gente Sim O CD é bem especial para a gente Bem especial Bacana Gente, 15 anos de carreira Everton e André Aqui hoje no programa Viola do Brasil A gente vai saber tudo Quando que a dupla começou Da onde que eles são Contato para show E já vou avisando Você que está na sua cidade aí Vai chegar o aniversário da tua cidade E você está pensando O que o prefeito vai trazer para a minha cidade? Eu vou te dar a dica Você vai entrar agora no site Que está passando embaixo aqui da sua telinha E anotar aí também Pega uma caneta lá Vou pedir para passar toda hora aqui Para vocês levarem para a sua festa Da sua cidade A dupla Everton e André E banda Um show, ó Espetacular, não é isso, Fernando? É só ligar que nós estamos lá, hein? Estamos indo lá Banda completa e estrutura completa Maravilha Vamos combinar o seguinte Antes da gente saber mais sobre a dupla Histórias para o pessoal que está em casa Ficar ligadinho Vamos ouvir No Seu Quarto No Seu Quarto A gente já atingiu 500 mil acessos no YouTube E é o sucesso que está em todas as rádios do Brasil Maravilha Então vamos ouvir No Seu Quarto Everton e André Vive triste e distante Não se importa com nada Não conversa com os amigos Não quer sair de casa Tá sofrendo e se afogando em solidão Ela se apaixonou pela pessoa errada Sempre fica chateada Sempre fica chateada quando outra está com ele Se segura só pra não chorar na frente dele Vai embora sempre com uma dor no coração Diz pra mãe que está tudo bem aí então E quando chega no seu quarto as lágrimas rolam Abraça o travesseiro só queria um colo Alguém pra te dizer que vai ficar tudo bem Sabendo o que está passando Confesso que choro Queria te ajudar Mas não posso Simplesmente por não ser esse alguém Que você ama Se fosse eu seria diferente Sempre fica chateada quando outra está com ele Se segura só pra não chorar na frente dele Vai embora sempre com uma dor no coração Diz pra mãe que está tudo bem aí então E quando chega no seu quarto as lágrimas rolam Abraça o travesseiro só queria um colo Alguém pra te dizer que vai ficar tudo bem Sabendo o que está passando Sabendo o que está passando Confesso que choro Queria te ajudar Mas não posso Simplesmente por não ser esse alguém Que você ama E quando chega no seu quarto as lágrimas rolam Abraça o travesseiro só Abraça o travesseiro só Queria um colo Alguém pra te dizer que vai ficar tudo bem Sabendo o que está passando Confesso que choro Queria te ajudar Mas não posso Simplesmente por não ser esse alguém Que você ama Se fosse eu seria diferente Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal E estará surgida a cobrança após o sinal E estará surgida a cobrança após o sinal